Segue internado, o aluno atingido por um aparelho de musculação enquanto treinava em uma academia no Ceará. O homem de 40 anos teve uma lesão gravíssima na coluna e corre o risco de perder o movimento das pernas. As imagens da câmera de monitoramento da academia mostram o aluno fazendo o exercício. Ele trava o aparelho com a alavanca e sai. Pouco tempo depois, ele volta com mais pesos. Ele coloca as anilhas no aparelho e senta no banco. Segundos depois, o aparelho cai. Regilânio desmaiou com o impacto. Os outros alunos se desesperaram. Um deles levantou o aparelho. O aluno foi socorrido e levado para um hospital, onde segue internado. Na hora do acidente, havia mais de 150 quilos no aparelho que caiu em cima dos ombros de Regilânio. Em nota, a academia informou que o aparelho é novo, se encontra em perfeito estado e que são feitas manutenções periódicas em todos os equipamentos. Regilânio da Silva tem 42 anos e passou por uma cirurgia de 4 horas. Através da colocação de pinos e parafusos para redução da fratura e alinhamento ósseo e descompressão medular. O médico que o atendeu falou sobre o estado de saúde dele. A lesão considerada gravíssima é a lesão mais complexa que tem da coluna tórico-lombar. Porque não só houve anestésio, como houve uma rotação, uma torção da medula. Infelizmente, essa lesão é bem grave. É uma lesão bastante grave. Você acompanhou nas imagens e imagina uma pessoa que vai para uma academia de ginástica procurando melhorar a forma física, condicionamento, saúde e acaba sendo vítima de um acidente como esse. E a gente espera que ele possa se recuperar e que não fique nenhuma sequela para que ele possa continuar a vida dele da mesma forma.